O mundo quer a tua paz Nossa Senhora de Fátima Volta um monte dos pássaros Dá-nos novo sinal Afaste-nos das dores Livra-nos de todo o mal O mundo quer a tua paz Nossa Senhora de Fátima O teu milagre poucos viram O teu pedido ninguém fez Poucos foram que te ouviram Fala-nos mais uma vez O mundo quer a tua paz Nossa Senhora de Fátima Fala-nos de todo o mal Fala-nos de todo o mal Fala-nos de todo o mal